A busca pelos roteiros distantes, intocados, desbravar a mata fechada é a única referência a seguir. A viagem lenta marca apenas o início da ousadia. No fim do caminho, os botes viram o foco das atenções. Aqui é o sertão do Mambucaba, está dentro do Parque Nacional da Serra da Bocaina. É o rio que faz a divisa de Paraty e Angra dos Reis. São precisos poucos passos para se deparar com a correnteza. No cenário, o tamanho da ousadia se revela, com muitos obstáculos a vencer. A força e determinação vão definir os rumos. O objetivo do rafting é a gente chegar no final sem que o bote vire, sem que ninguém caia do bote. Para isso, temos que seguir as instruções. Para a gente não cair do bote, a gente vai usar aqui o finca pé, dessa forma, e a gente vai ficar preso ao bote sem cair. Aqui nós temos o remo, o remo tem a par e tem o T. Uma vez que segurou o T, não solta mais, porque se soltar, acerta seu companheiro. Então, segurou o T. Essa mão pode soltar, segurando a corda, por cima do remo, para prender o remo. Se segurar assim, o remo continua acertando os outros ou você mesmo. Bom, e depois de quase uma hora de distância do asfalto, chegou o momento da gente partir. A galera já está reunida ali no bote, no rio Mambucaba. Eu também estou a caráter. Mas tem umas últimas dicas com o branco. Branco, o que o dia reserva hoje aí? Bom, o dia reserva muita adrenalina, muita aventura aqui no rio Mambucaba, que é um lugar bem bacana. Eu acho que vai ser ideal para vocês descerem e conhecerem o rio Mambucaba hoje, que está lindo demais. Mas tem um detalhezinho agora, que faltou só o capacete, para completar a total segurança para vocês durante a descida. É isso aí. Está certo. Vamos lá, então. Com a equipe formada e pronta para encarar a tarefa, o reconhecimento da área rápido e calmo, a confiança pega carona a bordo. Tudo pronto e vamos adiante. Com uma câmera exclusiva, a visão torna-se intensa e radical. Os desafios surgem naturalmente. A velocidade, dito ritmo, para desviar das rochas e não se molhar, muita habilidade e união. Está bacana, eu não quero água fria. Que é difícil no inverno, mas muito bom. A variação dos obstáculos deixa o curso desconhecido e perigoso. Manter o corpo o mais inclinado possível para fora da embarcação é uma técnica que jamais deve ser dispensada. Os comandos são constantes e rápidos. Agora, esquerda, ré, direita, frente. E bem adiante, quando tudo parecia dominado, eis que surge uma enorme surpresa. Ficamos todos submersos na correnteza e, o pior, debaixo do bote por alguns momentos. Reviva a emoção. O banho gelado até que refresca os ânimos. Sem sustos, a equipe se recompõe aos poucos, no roteiro ancorado pelo imprevisto. Bom, essa manobra radical, ninguém esperava realmente. Felipe, o que aconteceu? Bom, essa corredeira aqui chama Mike Tyson. É uma corredeira classe 3. Tem sempre uma dificuldade. O rio está bem seco, a gente acabou encalhando e o bote virou. Mas é isso mesmo, é a força da natureza, não tem como evitar e faz parte. E claro, a galera corajosa não desiste, nunca. Seguindo adiante, a navegação oscila em meio à calmaria e novas corredeiras de tirar o fôlego. Em cada pedacinho, o meio ambiente sabe magnífico. Direita, ré. Todos, frente. O dia sequer lembra que estamos em pleno inverno. Depois de quase duas horas encarando o desconhecido, chega o momento de se despedir. Como não poderia ser diferente, todos estão sãos e salvos. Vitória do esporte e do turismo. Sinistro. Foi bem, é bastante aventura. A gente virou, tipo, foi bem, mas foi legal, foi ótimo. A gente virou, tipo, foi legal, foi legal, foi legal, foi legal, foi legal.